Que coisa mais linda, meu Deus, eu não aguento tanta fofura. Você passou na fila da beleza 30 vezes, né? Dá pra passar um pouquinho pra mim? Eu também sou uma cadelinha rosa. É nóis, filha, vamos conversar, sabe por quê? Eu preciso desabafar. A gente tá lá no rolê, na vibes e tal. Aí você pensa, qual é o maior problema do mundo? É a crise do nosso país? Também, né? É um problema sério. Mas esse não é o maior problema do mundo. Sabe qual é o maior problema do mundo, Manu Maluca? Boys. Oi, galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mais um faque amoroso barra faque dadada. Pra você que não sabe, o faque amoroso barra faque dadada é um quadro que eu tenho aqui no canal. Onde vocês me mandam várias perguntinhas sobre relacionamentos, boys, crushes e todas essas caralhas do rolê. E eu venho aqui responder vídeo pra vocês. Mas você deve estar se perguntando. Mas Dri, onde eu faço essas perguntas? Eu não vi que ia ter faque amoroso? Como assim? Se você não viu, é porque você não me segue no Instagram. Hum, que feio, hein? Galerinha, me segue no Instagram, porque lá eu sempre aviso vocês de tudo em primeira mão. E é lá que eu peço pra vocês deixarem as perguntinhas pro faque amoroso. Então me seguem lá, arroba dripaz. Só dripaz, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra receber os próximos vídeos. Dá muito gostei nesse vídeo. Mas a gente não dá like bonitinho aqui. A gente dá uma voadora no like. Quero ver quem deu uma voadora. Comenta aqui embaixo se você chegou com os dois pés no like, porque a gente é desses. Bora começar esse faque amoroso então, meu povo. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês antes. Muito legal. Gente, eu tô completamente apaixonada. Eu recebi duas mochilas lindas. Da Alien Mochilas. É uma loja sensacional que tem vários modelos de mochilas incríveis pra vocês. E eles mandaram duas pra mim que eu fiquei, mano, eu tô completamente apaixonada. Foi essa daqui. Olha que coisa mais linda. Gente, ela é enorme. Cabe muita coisa. E ela é uma mochila também que tem suporte pra notebook. Pra eu carregar meu notebook pra editar meus vídeos e trabalhar. Obrigada, Buda Rosa. É nóis. Tem de várias cores lá na loja. Vários modelos. Mas eu gostei dessa preta. Achei maravilhosa. Olha isso, gente. O espaço dela é tipo infinito, velho. Você consegue levar tudo aqui. Então ela tem aqui dentro o compartimento pra você colocar o seu notebook. Super seguro. E essa alcinha pra segurar também o notebook. Pra não cair. Ficar balançando tudo no rolê. Nessa parte aqui, ela também tem vários compartimentos. Pra você que tá na escola, faculdade, que tem muito caderno pra carregar, muito livro. Gente, ela é perfeita. Aqui atrás também tá escrito Alien. Com o simbolozinho dele. Se você fala, a Dri já acabou de compartimentos? Não. Porque aqui na frente, ela tem esse bolsinho. Inclusive, ela é uma mochila térmica. Então dá pra você levar água, suco, coisas que você quer que mantenha gelado, sabe? Fruta, esse tipo de coisa. Você pode colocar aqui nessa parte, que é térmica. Ela vai manter o seu alimento gelado, fresquinho e bem gostoso pra você. Gente, tem bolso até aqui do lado pra vocês colocarem coisa. Olha isso. Tem desse lado e tem do outro lado também. Cabe muita coisa. Eu super recomendo pra vocês. É uma mochila completíssima. Além dessa, eles me mandaram mais uma. Essa aqui. Eu amei a estampa dessa, gente. Achei a coisa mais linda. Com esses tons de azul. E tem o Alien rosinha, que é tipo muito eu, velho. Eu sou um Alien rosa no rolê. Essa aqui é mais basicona. Ela não tem tantos compartimentos como a outra. Mas é legal porque ela é um pouquinho menor. Então se você não quer uma coisa tão grande, assim. Se você quer uma mochila que cabe bastante coisa. Que não é tão grande. Eu recomendo essa aqui. Ela também tem um espaço bem legal. Esse bolsinho aqui na frente também super legal. E atrás também, linda, gente. Escrito Alien. Com o símbolozinho deles. Amei. Eu vou deixar o site deles pra vocês. Onde vocês podem fazer as compras. O Instagram. Caso vocês tenham alguma dúvida. Aqui no box de informações e aqui na tela pra vocês. Acessem o site, gente. Eles têm vários modelos. Eles entregam no Brasil todo. Então você pode comprar. É um site super seguro. Agora vem a parte mais maravilhosa. Frete é grátis pra todo o Brasil. O que que acontece? Às vezes você vai comprar alguma coisa numa loja. Aí você paga 90 mil reais de frete. Aí o que adianta você comprar o produto, né, gente? Então não. Na Ali, frete é grátis. Então vale muito a pena. Parcelo em até seis vezes sem juros. Se você pagar em boleto, eles dão 10% de desconto. E para os meus seguidores lindos, amados, minha, temos cupom de desconto. Pra você, meu seguidor, que quiser comprar sua mochila lá no site da Ali, é só você inserir o cupom DRIPAS. DRIPAS, tudo junto e minúsculo mesmo. Que você ganha 5% de desconto qualquer compra do site. Como eu falei, link aqui no box de informações pra vocês. Vale muito a pena. Agora começar esse faco amoroso de hoje, então, gente. Foram mais de mil perguntas. Claro que eu não tenho como responder mil perguntas aqui. Mas não desistam, gente. Se eu não responder nesse, eu vou abrir mais faco amorosos lá no Instagram. Por isso, me sigam lá. Vocês sabem, eu não falo o nome de ninguém aqui no faco amoroso. Porque a gente não der da ninguém. Vai que o crush cai de paraquedas rosas aqui no rolê. Bri, meu ex pegou minha melhor amiga. Eles estavam quase namorando. Mas aí ele foi e pegou outra. Devo sentir pena dela? Mano, que ex-biscate do rolê. Eu sei que todo mundo tem isso de, ah, ex de amiga, não pego e tal. Eu acho que depende do sentimento que você tem pela pessoa, sabe? Se você ainda gosta da pessoa ou não. Por exemplo, se tiver um ex meu que alguma amiga minha goste e eu não tiver nenhum sentimento por ele, zero. Pra mim, tipo, não tem nada. Eu não vejo problema da minha amiga ficar com ele, sabe? Se eu não sinto mais nada. Agora, se é um ex meu que eu tenho algum sentimento, eu ainda gosto do garoto. E minha amiga vai lá com a Oceane do rolê e dá uns pegas no boy. Aí eu desejo que ela seja atropelada por um ônibus rosa. Adri, o que fazer quando o crush não te nota? É o amigo dele pra dar o troco ou não? Mano, essa é das minhas. Eu confesso que eu já fiz muito isso de pegar o amigo do boy. Só que o boy não quer dar amigo mesmo porque eu sou dessas. Até porque, dada eu sou, dada eu sempre serei. Mesmo que você tente, serei dada até morrer. É nóis. Adri, o que fazer quando você tá completamente gostando de um boy, mas ele já é da sua sala e não tá nem aí pra você? Não tem como a gente obrigar uma pessoa a gostar da gente. Você pode plantar a bananeira rosa no rolê, botar uma melancia rosa na cabeça, dar uns pegas no bri-bri na frente dele e nada vai funcionar. Eu acho que se o garoto não tá nem aí pra você, você mesma falou, amiga, que ele não tá nem aí pra você, desencana. Procura outro crush, sabe? Boy é o que não falta no rolê. Todos dão dor de cabeça? Todos dão dor de cabeça. Todos são umas caralhas? Todos são umas caralhas. Mas tem muito boy no rolê. Insiste em crush que não te quer. E o crush tá dando uma de apaixonado. Devo acreditar ou é treta? É nóis. Tá uns pegas, mas fica com o pezinho atrás desconfiando porque a gente é besta. E como faz pra você se livrar da família do ex? Essa família não sai do meu pé e detalhe, ele já tem outra. Beijos, te amo, sua bala dos infernos. Mano, põe a família inteira em fila e passa o ônibus rosa por cima de todos. Dri, como fazer para parar de pensar na pessoa que você gosta, sendo que ela não te dá a mínima? Gente, é muito difícil, sabe? Claro que eu falo pra vocês, desencana. Se o garoto não gosta de você, ele desencana. Não continua gostando dele porque não vale a pena. Isso é óbvio. Mas eu sei que é muito difícil a gente deixar de gostar de alguém que a gente gosta, mesmo se a pessoa não gostando da gente. Eu acho que a melhor forma é você se afastar dessa pessoa. Porque enquanto você tiver contato com a pessoa, enquanto você tiver vendo a pessoa, falando com a pessoa, isso vai alimentando o sentimento. Eu já passei por isso, gente, de gostar de um garoto que não gostava de mim. E eu continuava falando com o garoto e isso só alimentava, sabe? Então eu acho que você cortar o contato com a pessoa é a melhor coisa. Gosto de um boy. Quando eu queria ficar com ele, ele não quis. Aí com o tempo ele veio atrás de mim, na minha casa. O que você acha que eu devo fazer? Eu sou se você não ficava, amiga. Não ficava. E se o boy te falou não uma vez, então agora é sua vez de falar não. Porque a gente dá o troco, porque a gente é dessas. Dri, tem um namorado em que o nosso relacionamento é muito bom. E todo mundo gosta da gente juntos. A gente se ama e ele é um fofo. Às vezes ele tem umas crises existenciais. Esses tempos ele teve, de novo, uma que ele quer sumir. Ele se afastou de mim, da família, dos amigos. Eu chorei bastante, mas entendo o lado dele. O que eu faço? Todos dizem pra eu dar espaço pra ele. Ele disse que só se afastaria um pouco e que não daria um tempo. Muito menos terminaria porque ele me ama. O que eu faço? Cara, é difícil mesmo. Mas eu acho que o seu namorado, ele tá passando por algum tipo de depressão. Então eu acho que a forma que você pode ajudar ele, conversando com ele, falando Olha, você não tá bem. Porque, gente, não é normal, assim, a pessoa ter crises existenciais e se afastar do mundo, sabe? Ela tá passando por algum problema. Então ele tá precisando de ajuda. Não é você que vai conseguir dar essa ajuda pra ele. Ele tá precisando de uma ajuda psicológica, uma ajuda médica. Eu acho que você tem que conversar isso com ele, sabe? Falar pra ele procurar uma ajuda médica, um psicólogo. Pra ele poder se abrir e ajudar ele no que ele tá passando. Isso é muito sério, gente. Pode se transformar numa coisa ainda maior. Então eu acho que se você quer ajudar ele, conversa com ele. Caso não dê certo, conversa com a família dele. Ele precisa de uma ajuda médica. Como ter um mozão querendo ter vários contatos? Sou eu na vida! Quando a gente gosta mesmo de alguém, mesmo, a gente não vai querer ter os contatinhos. Porque a gente vai gostar do boy e vai querer ficar com o boy e é nóis. Não é quando não tem o boy, você tem os contatinhos. Ou se você ia tendo vários contatinhos até surgir o mozão. Quando surgir o mozão, deixa os contatinhos de lado. E se perdeu o mozão, volta pros contatinhos, porque a gente é dessas. Li, tem um menino, meu crush, que ficou o tempo inteiro pedindo meu número, mas não dei. Tenho certeza que ele vai me perturbar quando eu voltar às aulas. O que eu faço? Foi só eu que não entendi o rolê? Porque assim, amiga, peraí, vamos entender a história. Se o garoto é seu crush, o que é um crush? Crush é aquele garoto que a gente acha gatinho, que a gente quer dar uns pegas, que a gente curte o boy. Se você curte ele, por que que você não quer dar seu telefone pra ele? Você não quer que ele te incomode, mas ele é teu crush? Você gosta do garoto, mas você não quer dar seu telefone? É... buguei. Li, tenho 13 anos e comecei a sair esse ano. Mas meus pais são muito contra eu sair só com um menino. Qualquer coisinha, eles falam que eu tô namorando, qualquer coisa, meus pais implicam com tudo. Porém, a maioria dos meus amigos são meninos. Já aconteceu de eu ver minha mãe mexendo no meu celular. O que eu faço? É, gente, isso é complicado mesmo, ainda mais porque você é muito novinha, você tem 13 anos. Então, é natural seus pais te controlarem, ficarem no pé e não gostarem que você saia só com meninos. Eu acho que o que você pode fazer, já que seus amigos são meninos, traz eles na sua casa, apresenta pros seus pais, sabe? Deixa eles conhecerem quem são as pessoas que vocês estão saindo. Porque isso é muito importante, os seus pais precisam ter confiança em vocês. Ainda mais quando vocês são muito novinhas. Eles vão controlar sim, gente, não tem jeito. Com 13 anos, os pais vão controlar. Mas pelo menos, se você apresentar seus amigos pra eles, eles podem conhecer a pessoa, conhecer a família e ter mais segurança. Então, apresenta os amigos, isso vai dar mais segurança pra eles. Vi, me ajuda por favor. Bom, conheci um garoto e começamos a conversar no chat. E passou alguns dias e nos encontramos, nesse dia só rolou o beijo. Só que no outro dia ele postou uma foto com a namorada dele. Mano, que babaca! Só que antes de nós dois nos encontrarmos, ele não tinha me falado nada de namorada. Babaca! Então eu vi que não quis mais falar com ele. Passou uns 5 dias e ele me chamou no chat, dizendo que queria me encontrar de novo pra gente ficar dessa vez. Dri, o que eu faço? Vou ou não? Falo com ele que nós dois não podemos nos encontrar porque ele namora. Miga, óbvio que você não vai! Pelo amor de Deus, pra que você vai querer ficar com um boy que namora? Gente, não! Primeiro porque ele namora, segundo porque ele mentiu pra você. Porque quando vocês se encontraram pela primeira vez, ele não falou que namorava. Então pra que você vai ficar com um boy de novo que mentiu pra você e que namora? Deleta esse boy da sua vida e nem tenha mais contato com ele. Última pergunta desse faque amoroso de hoje. Namora 2 anos e 1 mês. Quero muito me ajuntar com ele. Mas ele não consegue emprego fixo, apesar de eu ter apenas 15 anos. E ele 25. Pra mim não importa, já passei tanta coisa por ele, humilhação, muita coisa mesmo. Mas essa demora tá acabando comigo. Eu o amo muito, muito, muito. Enfrentaria qualquer coisa por ele. Às vezes ele me magoa muito com palavras, sabe? A mãe dele, tipo, não apoia muita gente. O que mais quero é acordar todos os dias ao lado dele. Ter o prazer de cozinhar pra ele. E a idade, foda-se, não tô nem aí. Ora por nós. Ai, caralha. Vamos lá, amiga. É muito complicado, assim. Você mesma falou que você não tá nem aí, que foda-se a idade. Então é complicado dar um conselho quando eu acho que você não tá aberta a ouvir um conselho, sabe? E muita coisa errada em tudo isso que você escreveu. Primeiro, você só tem 15 anos. Segundo, ele tem 25. Você tem 10 anos de diferença de idade. Ele é maior de idade e você é menor de idade. Você mesmo acabou de falar que você já passou por várias humilhações, que ele já falou coisas que te magoaram. Você já ouviu falar em relacionamento abusivo? Porque quando a pessoa te humilha, quando a pessoa fala coisas que te magoam, ainda mais você sendo um adolescente, menor de idade, ele sendo um homem já, tem alguma coisa errada nesse relacionamento. Você achar que você tá tão envolvida, eu amo, amo ele, o que importa é que eu amo ele. Às vezes a gente tem que pensar com a cabeça, não só com o coração. Eu queria muito saber o que a tua família acha disso. Cadê a tua família nessa história toda? Porque é tudo muito errado. E você com 15 anos, querer cozinhar pra ele, morar com ele, você tá na idade de estudar, sair com seus amigos, de ser o mundo. Seu namorado já passou por tudo isso. Vocês estão em fase completamente diferente. Então eu acho que você com 15 anos, querer cozinhar pra ele, morar com ele, tá tudo muito errado, tá tudo muito errado. Eu acho que você precisa de ajuda, então você precisa procurar a sua família, conversar com eles, quem sabe até procurar uma ajuda de profissionais, que esse relacionamento não é uma coisa saudável. Gente, depois dessa pergunta pesada, né, complicada, encerro esse FAQ amoroso de hoje. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Eu nessa última pergunta mexeu comigo. Siga lá no Instagram pros próximos FAQ amorosos. Meninas, se amem, se valorizem acima de tudo. Vocês não tem que querer cuidar de boy nenhum. Cuidem de vocês.